No Cacau Flow do nosso programa, a gente colocou trechos. A gente falou o seguinte, a gente... A gente... Quando a gente voltou de Floripa pra cá, a gente voltou porque a escola das crianças reabriu aqui. É uma escola que a gente gosta muito, Siddhartha, na Granja Viana. A gente resolveu voltar porque a escola reabriu. Quando a gente voltou, algumas das pessoas daquela comunidade de aprendizagem lá, vieram também, outras já moravam aqui. Então, hoje em dia, aqui, lá em Cotia, a gente vive uma realidade que a gente chama de comunidade de aprendizagem, que é o quê? São seis famílias, mais ou menos, em que a gente convive, não todo dia, não mora junto, alguns até moram junto um tempo assim, mas que tá quase todo dia por lá. Três moram no mesmo condomínio, a outra trabalha com a gente, vai lá todo dia. Então, é uma egrégora que dá uns doze adultos, fora crianças, que tá sempre convivendo. A gente um dia juntou essa egrégora, alguns trabalham nas palestras comigo, outros fazem outras coisas, enfim. A gente juntou e falou assim, pessoal, tem um negócio chamado Fórmula do Entusiasmo. Aí é uma viagem, é uma viagem assim, é um cara, um americano, que ele canaliza um ET, chamado Bachar. Bachar. Um cara há 30 anos, que esse cara, esse Daryl Wanka, ele faz eventos pelo mundo todo, em que ele vai lá com a plateia e ele... As pessoas fazem perguntas e ele entra num transe, tá canalizando um ET, chamado Bachar. E esse cara, ele tem uma teoria que ele fala assim, a gente começou a consumir muito, ver vídeo do Bachar, e ele falou assim, ele chama de a Fórmula. A Fórmula é assim, a Fórmula do Entusiasmo é, primeiro passo, de todas as oportunidades da sua vida possíveis, haja na oportunidade que te causa mais excitação, entusiasmo. Segundo, haja nessa oportunidade com o melhor que você pode, the best you can, lógico. E o terceiro, que é o grande cereja do bolo, haja nessa oportunidade com o melhor que você pode e com absolutely zero expectativa em relação ao resultado. Esse é o lance complexo. Como você... Por quê? Porque se você tá agindo na oportunidade que mais o entusiasma, mas depende de ter resultado, é uma paixão condicional. Você tá condicionando a sua paixão. E limitando. E limitando ao que vem depois. Ou seja, a gente é tão dominado, e assim, eu não tenho uma solução como descondicionar, mas é um condicionamento tão grande de tudo depende do resultado, só faz sentido se o resultado for bom, que sempre a justificativa praquilo ser taxado como bom, tá sempre no futuro, nunca no presente. É. Por exemplo, aqui e agora. Como isso aqui se justifica no agora? Por quê? Se der pau no chip, já valeu. Valeu. Ah, eu perdi a tarde não, perdi a tarde não, foi maravilhoso. Mesmo que der pau no chip. A gente não sabe da audiência. É. A gente não sabe quantas pessoas estão assistindo, se tá dando um resultado. Pois é. Então, é esse condicionamento de você desapegado. Então ele fala que, se você seguir essa fórmula de agir na oportunidade que se apresenta, que dá mais excitação. Agir nela o melhor que você pode. e tirar a expectativa de resultado, e mesmo quando vinha um resultado que não era o que você julgava como o que você esperava, você continua num estado positivo e continua agindo na próxima oportunidade do maior entusiasmo. Ele fala que essa é a fórmula do flow. É o flow. É a fórmula do flow. Outras palavras. Ele não fala flow, mas eu entendo que é a fórmula do flow. Aí a gente juntou nosso grupo. Falou assim, pessoal. Nosso grupo que tá mais íntimo assim, acho que é umas sete pessoas. Falou, pessoal, o que tem entusiasma? Aí ela começou a falar. Amanda falou, ai, eu adoro criar cerimônias, criar rituais, criar experiências que as pessoas venham aqui. E eu adoro experiências com cacau. Cacau é cacau 100%. Aquela barra de cacau 100%. É uma bebida sagrada dos maias. É uma receita ancestral. Que você derrete o cacau 100%. Esquenta. Tipo um café. É um café do coração. O café mexe com a mente, o cacau mexe com o coração. Eles falam até meus primos, o cacau é o café. Mas é, então. Eu adoro cacau, cerimônias, abro chacra do coração, meditação. Dani, o que você gosta? Eu também gosto de criar cerimônias. Murilo, eu gosto de falar. Falar no flow, sem roteiro. Fechar o olho e falar. Fulano. Mari. Mari gosta de audiovisual. Foi diretora, não sei o quê. Escrevemos na lousa lá nossa. Como a gente... E aí, ó. Cada um tem o seu trabalho. Então, pra não deixar que o dinheiro entre agora como... Não, mas como vamos ganhar dinheiro com isso? Não. Cada um tem o seu trabalho. Doutor Cantone é médico. Eu faço palestra. Fulano faz não sei o quê. Isso aqui é um hobby. Como a gente, como grupo, encontra uma manifestação, uma ação, uma coisa que reúne o entusiasmo de todos. E vamos experimentar fazer essa coisa com o melhor que a gente pode, sem olhar pra resultado e ver o que acontece. É um estudo sobre o flow. E aí, a gente chamou de cacau flow. Por quê? O que é que virou? Virou. Como virou na forma? Um domingo lá em casa. Eu falo que é um domingo na casa da Capagodinho, sem churrasco, sem cerveja. Por quê? Porque as crianças estão brincando, barulho. Confusão, não tem muita regra, tá lá. É um encontro na nossa casa. Um encontro lá em casa, à tarde de domingo, em que, em algum momento desse encontro, a galera se junta na varanda, tem lá uns tripés e mete um rec. E a gente vê o que acontece. E eu não sei quem vai vir. A gente tá chamando pessoas. O Marcão veio porque o Marcelo Bala chamou. O Marcão veio. Participou do episódio, foi incrível. A mãe do meu amigo veio. A mãe do doutor Luiz Cantoni, dona Isa, não sei o quê. Não sabe quem vai vir. Não tem essa coisa de qual é o convidado de hoje, qual é o tema. É no flow. Tá lá. Tarde de domingo. Com o Dani lá. Ligou as câmeras. Vocês fariam sem as câmeras. Fariam sem as câmeras. Justificando agora. As crianças passando atrás, gritando. O barulho de criança atrás acontecendo. Porque Zeca Pagodinho não falaria. Criança, as calham a boca. Não. Zeca Pagodinho não é a maneira que a criança cala a boca, né? Ia pegar cervejinha. Então, e aí vira uma roda de samba, sem roda e sem samba. E virou uma roda. E aí vai. Então a gente fez cinco domingos seguidos. Isso. Parou dois domingos agora no fim de ano. E domingo agora estão convidadas pra ir lá. Vamos retomar. Todos os domingos tá lá. Você vê. Esse domingo agora. Aí como é que é o flow, né? A gente pegou. Hoje já é quinta, né? A gente falou assim. Amor, chamou alguém já pro domingo? Ah, chamei duas pessoas, três. Mas não vão poder vir. Estão viajando. Tá doente, não sei o quê. Tá não sei o quê. Eu também. Eu acho que não tá fluindo. Vai vir muita gente, não. Tudo bem. Porque se ficar eu e você, já é. Não tem que ter nada. Não tem que ter nada pra dar certo. Porque não tem que dar certo. Ele já é. A gente vai ter em casa domingo? Vai. O que aconteceu naquele dia foi. Inclusive, quando o Murilo fazia o podcast, que ele fala que entusiasmo amava ele e a gente tinha que fazer no final de semana, o podcast era, a gente saía pra jantar, tipo, vamos pegar no final de semana no hotel, porque a gente trabalhou muito e tal. Daí a gente levava o microfonezinho do podcast e dizia assim, amor, vamos gravar o podcast agora? E aí a gente ficava horas conversando e virava a nossa noite de sábado, sacou? Aí depois posta. E depois posta. Tá, 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 mas já justificou. Então o Cacafor virou esse programa, só que a gente edita, entendeu? A gente até fica fazendo live, mas a gente sentiu de editar depois pra poder colocar, por exemplo, o stand-up do Renato Albani. Pra poder botar o Bachar. Fala do Bachar, aí mostra o Bachar, entendeu? E aí a gente sempre tem pessoal de música, o Danny Black tá lá, amigos nossos da música e tal, galera da comédia, e aí vai fluindo. É, e é lindo porque aí entra esse lance da arte também, né? Então, por exemplo, o que é o Metamorfose, que o Murilo falava uma coisa conectada com a música. Então muitas vezes a gente tá falando sobre o desapego, aí a pessoa que tá lá, que é o artista que canta, por exemplo, você canta, né? Diz assim, cara, eu tenho uma música de desapego maravilhosa, me permite cantar? Então tu vai lá. Do nada. E aí então vira uma conversa com música, entende? Pô, obrigada pelo convite, eu super topo. Nossa, eu tomo muito. Vamos, vamos, vamos. Tem a bebida do cacau? Tem o cacau, a gente consagra o cacau antes. Sim, aí quando você tá na roda lá... No domingo, de que hora, normalmente, como é que é? As pessoas chegam às 15 horas, e lá pras 18, a gente gosta do sunset, a hora de dar o rec. Tá. E fica até, aí depois que acaba, fica o pessoal lá ainda, até 9 horas, entendeu? E isso. Show, boa. E aí a gente sabe o cacau, faz uma roda, todo mundo faz uma meditaçãozinha, e aí vai ver o que se manifesta. Vê o que acontece, né? Não tem roteiro. A gente não sabe o primeiro verbo que vai sair, né? É o que é? É muito de acordo, eu sinto. Aí a gente chega na sexta, a gente tá... E aí o que é que vai ser? Aí, não, calma, segue o flow. Eu diria que o cacau flow é um estudo sobre flow. É um estudo sobre flow. Como uma coisa acontece no flow. Porque qual é o padrão da gente de conteúdo? O meu padrão, o meu condicionamento é... Três episódios, temporada, qual vai ser os três convidados? Produz, faz três artes pra não sei o quê, planejar. Como é que vai ser? Ah, segunda temporada, vai ser uma trilogia. Você já quer... A mente já quer... Produzir, planejar tudo. Quem vai ser os convidados? Não. Qual vai ser os temas? Não tem tema, convidado, nada. E aí acontecem as sincronias. Muito loucas. Você nem sabe se o convidado vai, se o convidado vai sozinho. Aí, todo domingo, fácil, porque... Fulano, pode estar domingo ou não pode? Mano, todo domingo. Todo domingo. O Alexandre Costa, da Cacau Show, é amigo meu. E aí, ele é um cara super ocupado. Pra marcar com o Alexandre Costa, pra ele vir lá no domingo, é foda. Tá o domingo, 17 de março, sabe? Não dá. Alexandre, vem aí. Um dia ele fala, Ganta, eu tô indo aí. Chegou lá. Aí, chegou lá, o Alexandre Costa tá lá. A mãe do médico que mora com a gente lá, porque é na nossa comunidade, Dona Isa, apareceu lá dia anterior, no aniversário. Aí, eu... Isa, Dona, vai lá domingo com a gente. Aí, tá lá, a senhora, que faz tigelas tibetanas, sound healing com tigela tibetana, maravilhosa. Tá lá, de repente, no dia anterior, ela apareceu. Ela conhece o Alexandre Costa, da Casa Verde, da Zona Norte, quando ele começou a Cacau Show. A mãe do Alexandre, que faleceu há um ano, ela conhecia a mãe do Alexandre, lá do começo da Cacau Show, há 30 anos atrás. É o flow. Aí, vai produção. Produção, tentar descobrir a história do cara da Cacau Show, com a senhora, não sei o quê. Um rolo pra conseguir essa história, né? Outro flow maravilhoso que a gente teve, a gente teve cinco episódios, né? Um outro flow maravilhoso foi que o Murilo foi fazer um evento pra Globo, que a gravação foi na nossa casa. E aí, a gente ia gravar... O evento ia ser na segunda. Então, precisava montar todo o equipamento dentro da nossa casa no sábado, não foi? E no domingo era a nossa gravação. Toda a estrutura que a gente gravou no domingo, a gente gravou com a estrutura que a gente ia usar na segunda. Porque a gente começou a fazer o primeiro, o Cacau Flow, com tudo no flow. Qual é a câmera que a gente tem? Bota aí o primeiro foi com a Mari, tem não sei o quê. Pronto, semana. Vamos ver o que flui. Aí apareceu o fulano amigo meu, apareceu lá que tem a câmera, não sei o quê. Até essa parte do visual foi tudo no flow. Você deixou tudo no flow. Aí, quando chega no terceiro ou quarto episódio, eu acordo no sábado, eu sabia que ia montar na Guarda Globo aí, quando eu vejo, eles montaram a infraestrutura padrão Globo no mesmo lugar onde a gente faz o Cacau Flow. Eu falei, mano, essa manhã, os caras deixaram a gente usar. Aí, daqui a pouco, manifestou na minha casa uma estrutura da Globo para gravar o meu programa. Isso. Outro exemplo interessante é o Márcio Bala, nosso amigo. Ele... Ele esteve no Vênus também. É, ele veio aqui? Sim, claro. E história maravilhosa. Muito legal. Ele foi em quase tudo, quase tudo Cacau Flow ele vai. Ele foi uns três ou quatro já, dos cinco. E ele... No dia anterior, Cacau Flow, na casa do meu vizinho, eu encontrei Nibu, que é um cara que ele faz uma ponte com os índios. Ele é um cara que recebe índios lá do Acre, aqui em São Paulo. E é meio que como se fosse uma... uma filial de várias aldeias em São Paulo. Os índios que não precisam ir para cá ficam na casa dele para fazer cerimônias ou o que for. Então ele está há 15 anos... É o Airbnb? É. Ele está há 15 anos fazendo essa ponte. Ele chama de diálogo de saberes, a ponte do conhecimento sastral e tal. Cheguei na casa do Nibu, no dia anterior, na casa do meu vizinho, o Nibu estava lá e eu falei, Nibu, vamos cacau Flow amanhã? Na véspera, assim. Aí o Nibu vai. Chega lá o Nibu e o Balas. Aí o Nibu, o Nibu, ele apresentava o Telecurso 2000. Ele fez 900 programas. Caralho. Com o ator. Aqueles atores que iam fazer ceninhas. Ele é um daqueles dois atores. Meu Deus. Esse cara, Luiz Ramalho. E aí ele estava contando essa história dele, do Telecurso 2000, 900 programas, fez novela e tal, não sei o quê. E ele contou que ele criou um grupo de acrobacia, ele é do circo, chamado Fratelli, que foi um dos pioneiros de acrobacia, do movimento do circo e tal. Ele contou essa história. Daqui a pouco o Balas faz. Eu, trabalhando na papelaria, história do Balas, né? Papelaria. E um dia, me chamaram para o curso de circo, que mudou a minha vida. Esse curso foi no Fratelli, que você fundou. Só isso. Aí vai produzir isso, né? Eita, encontrar o Balas, a história do Balas, um rolo para produzir, né? Sim. É no flow. Melhor acontecer naturalmente. O flow produz tudo, entendeu? Parece mágico, porque o flow é mágico. É. Esse é o verdadeiro fluxo, né? Tem que ter fé. Que de vez em quando, né? Estou aprendendo. Chega quarta, quinta e sexta, começa a vir. Eita, quem vai vir? Quem vai vir? Não, calma. Alguém precisa vir. O que vier vai ser. É. O que vier vai ser. Vamos lá. Sim. Aí quem vai gravar, né? Que massa. Já tem disponível dois episódios? Amanhã, sexta e segundo. Que massa. Vai passar toda sexta. No YouTube e no... Eu postei no meu podcast, Guncast, que estava parado há um tempão. Eu postei lá. Então, quem quiser procurar ouvir, pode colocar no Guncast. Acho que eu vou criar um específico, é melhor, né? Para não zoar, né? É Cacau, né? Cacau. Se você não está usando o outro canal... Eu renomeio, será? É, você pode renomear ou criar um novo. Cria um novo. Cria um novo, né? Cria um novo. É, porque senão a entrega do YouTube fica toda cagada. É, cria um novo. Isso eu joguei no Spotify, né? Uhum. Mas no YouTube eu criei um canal novo, Cacau Flow, só com os programas. E aí, aquilo que você falou, vou criar um outro para cortes, não é isso? Para cortes. É.